Renda extra de mil a duzentos mil por mês. No vídeo de hoje, eu separei dez dicas reais de seguidores deste canal, a galera que tá lá no meu grupo de Telegram. Inclusive, se esse é o primeiro vídeo que você vê desse canal, já se inscreve. Esse canal já enriqueceu mais de sete milhões de pessoas, ou pelo menos tentou fazer isso. Mas se você apertar nesse botão aqui embaixo e clicar no balangudango da Nath, as chances de você enriquecer aumentam em 99,9999% e os números não erram e não mentem jamais. E já pega o link desse vídeo e compartilha com todos os seus contatos, porque vídeos de renda extra são os mais pedidos deste canal, porque a galera precisa de mais dinheiro e bora começar rápido. Em décimo lugar, tem uma dica aqui de fazer coberturas trabalhadas de bolo. Esse tipo de bolo com pasta americana, com cobertura mais bacana e aqueles outros com meme em cima. No melhor mês, essa mepoupeira tirou mil e quatrocentos reais de renda extra só com bolos decorados. E teve algo que ela trouxe aqui de dica pra você, que é sempre vai ter alguém querendo comprar o que você tem pra vender. E essa dica ela aprendeu aqui, porque tem muita gente que tem medo de vender, mas nem ofereceu nenhum tipo de serviço ou produto. Fica só pensando, mas será que alguém vai querer? Oferece. Você vai descobrir quando você oferecer. Se tiver bonito, gostoso, alguém vai comprar. Se tiver ruim, a pessoa pode ser que ela compre e também te diga, olha, isso aqui tá uma porcaria. Aí você vai melhorar e depois você vai conseguir vender, vai aumentar suas vendas. Quanto mais vendas você tiver, mais dinheiro você vai ganhar. Quanto mais dinheiro você vai investir. Quanto mais investir, mais você reinveste. Mais dinheiro você ganha, mais rica você fica. Em nono lugar, presta atenção! Este repolpeiro adotou uma técnica que eu chamo de atirar pra todos os lados. Eu tenho alguns amigos que fazem isso, amigas também, mas no caso dele é diferente. Porque ele fez isso com renda extra. Então ele trabalhou como garçom, mercado digital e ele colocou outros. Não é a gente que vai julgar. Com isso tudo, no melhor mês dele, ele fez R$1.700, porém, todos os meses ele faz, no mínimo, R$1.200 de renda extra. Eu, inclusive, já tive os meus tempos de trabalhar ou como assistente ou fazendo aquelas coisas de promoção de evento. Quando eu precisava muito de renda extra, na época da faculdade, depois do meu primeiro emprego, que eu fazia também de tudo, fiquei muito tempo de pé em evento. Inclusive, fica a dica, se você quer trabalhar no mercado de eventos, sempre tem algum tipo de feira precisando de gente pra segurar algum tipo de biscoito. Inclusive, nessas promoções de evento, eu já tive que me vestir de coelhinho da Páscoa e entrar fazendo embaixadinhas em uma agência de publicidade. E é porque eu sei fazer embaixadinha? Aí, um segredo sobre Nath. Saudades. Caramba! No melhor mês, esse Mepolpeiro fez R$18 mil. Olha só o que ele fez. Ele também atirou pra tudo quanto é lado, só que um pouco mais. Motoboy, cobrança por telemensagem, revenda, serviços elétricos. E aí, depois de fazer tudo isso, ele fez algo muito inteligente, que é focar no que trazia mais dinheiro em menos tempo, que eram serviços elétricos. Em média, ele tira entre R$1.000 e R$3.000. E no melhor mês, foram R$18.000. Agora vamos tentar o vermelho. Em sétimo lugar, isso aqui vocês me perguntam muito. Revenda de maquiagem, produtos de beleza, tem Jequiti, tem Avon, tem Natura, tem Eudora. Só que pra você poder ganhar dinheiro de verdade, você precisa ter uma boa clientela, uma boa lábia e ter um bom relacionamento. Neste caso aqui, esta Mepolpeira tira, em média, de renda extra, além da renda principal dela, R$2.500 por mês. E no melhor mês, ela fez R$3.500 de renda extra, só com produtos de beleza. Então sabe aquele salão perto da sua casa? Sabe aquele prédio que você nunca visitou? Sabe a galera que mora, inclusive, no seu bairro, que você nem olhou pra cara daquelas pessoas? Aquela reunião de condomínio que você nunca aparece? Pois bem, lá estariam seus clientes em potencial comprando de você e te garantindo uma boa renda extra todos os meses. Mas e por que você não faz isso? Vergonha. E a vergonha não vai pagar as suas contas. Em sexto lugar, você tá com o seu carro valorizando, inclusive, se você quiser que a Nath faça um vídeo falando sobre valorização de carros, porque eles estão valorizando e o que fazer agora? Será que vale a pena vender? Será que vale a pena comprar? Comenta aqui embaixo. Fala sobre carro, Nath. Essa pessoa que mandou essa dica está fazendo R$ 1.400,00, em média, talvez ela tá passando aqui, com o carro dela. Como? Ela usa o aplicativo Blá Blá Car pra dar caronas para as outras pessoas. E no melhor mês, só dando caronas com aquilo que seria um passivo parado na garagem, ela ganhou R$ 3.360,00. Dica dessa me poupeira pra você que eu assino embaixo. Cria uma meta diária de renda extra. Quanto menor for a sua meta, mais fácil. Exemplo. Se o tanto de renda extra que você precisa fazer no mês são R$ 2.000,00, praticamente são quatro semanas. Quatro semanas são R$ 500,00 por semana. R$ 500,00 na semana. Aí você pode escolher. Você vai trabalhar os dois dias do final de semana e ganhar R$ 250,00 em cada um, ou você vai diluir essa renda extra ao longo dos sete dias da semana. E pra isso, você vai ter uma meta diária de aproximadamente R$ 72,00 por dia. Certo. O lugar é esse. Pula fora. Se você nem sabe quanto você precisa fazer de renda extra, pega o link da lista de espera do aplicativo mais esperado, até porque tem quase 250 mil pessoas na lista de espera, aqui na descrição desse vídeo. Nós estamos planejando isso há muito tempo pra te ajudar a se ajudar. O app Me Poupe vai te ajudar. Só precisa colocar o seu nome na lista de espera. E quanto antes você fizer isso, antes você vai ter acesso ao app. Yes! Em quinto lugar da renda extra, das dicas Me Poupeiras mais incríveis do universo, essa pessoa, ela é versátil. Ela faz serviços de renda extra com imposto de renda, regularização de MEI, simples nacional, e ainda faz serviços de maquiagem, cabelo e estética. E com isso, no melhor mês, ela fez R$ 5 mil de renda extra e, em média, R$ 2 mil. Mas deu pra entender que não é porque você é advogada que você só precisa fazer renda extra como advogada. Porque você é cinegrafista, por exemplo, diretor de arte que você vai trabalhar com renda extra só na sua área. Para pra pensar o que mais você faz que pode ser monetizável. Então você não precisa ficar só na sua caixinha de atuação. Pensa com a testa, minha filha! Em quarto lugar, essa pessoa fez imposto de renda, faxina, unha, cuidou de idosos e vendeu roupas usadas. R$ 4 mil foi o máximo que ela conseguiu tirar. Poderia ter sido mais? Poderia. E aqui vem uma dica valiosa. Nem sempre fazer muita coisa ao mesmo tempo é a estratégia que mais faz sentido pra você. Por exemplo, aqui, o ideal seria Quantas horas eu trabalhei pra fazer o imposto de renda e quanto eu ganhei? Versus quantas horas eu trabalhei cuidando de idosos e quanto eu ganhei? Fazendo essa matemática, fica mais fácil comparar onde a energia dela precisa ser empregada pra que ela trabalhe menos tempo pra ganhar mais dinheiro. Tudo aquilo que está encostado e que não tem mais valor pra você, pode ter valor pra alguém. Veja bem, vendendo uma moto e um pequeno terreno na zona rural, esta mepoupeira fez R$ 14.500 em renda extra. E ela pegou toda essa grana e investiu pra acelerar uma meta. Assim, vender coisas que você não usa ou que você usa pouco é a forma mais rápida e eficaz de botar dinheiro no bolso. Pega essa dica. Em segundo lugar, afiliação digital. Você não vai precisar produzir absolutamente nada. Você vai ser uma espécie de agente comissionado que vai vender produtos digitais pela internet. Você pode ser um afiliado digital da Amazon, você pode criar um site ou até mesmo um grupo de WhatsApp onde você coloca produtos pra vender e cada vez que um produto seu com link seu é comprado, você ganha uma comissão. Na mepoupe, a gente só aceita afiliados digitais quem já é nosso aluno. E, inclusive, a gente tem um programa de afiliados com prêmios pra quem vende mais e pra quem supera e pra quem bate meta. É uma coisa maravilhosa. Esta mepoupeira, em um único mês, fez 31 mil reais com a filiação digital. E, em média, ela tira 10 mil reais. E dica dela pra você. Ter uma esteira de produtos que vendem com a estratégia de lançamento e utilizar tráfego pago para escalar as vendas. E, em primeiro lugar, quem pega parceria digital de forma profissional pra fazer disso, inclusive o plano A, e age profissionalmente, consegue, sim, transformar o que era uma renda extra em plano A. Desde que você tenha disciplina e saiba trabalhar direito. No mês que essa pessoa mais fez dinheiro, ela conseguiu tirar 210 mil reais. Obviamente, estamos falando de um rendeiro ou uma rendeira extra, não falou aqui o nome, profissional. Pra você conseguir fazer isso, a estratégia que ela usou foi ser um parceiro magalu. E é claro que depende do quanto de mídia você investe. Qual dessas formas de renda extra mais brilhou seus olhinhos, mas suou seu suvaquinho? Comenta aqui que a Nath quer saber e quem precisa saber dessas dicas. Pega o vídeo, compartilha com todo mundo. Beijo pra você e até o próximo EPUP. E não me vote aqui sem renda extra, hein? O Arthur tira na edição. É sempre assim, né, Arthur? Ele gosta.